Olá, seja bem-vindo a mais um quiz de filmes e séries. No vídeo de hoje terás 35 filmes e séries para adivinhar pelos emoji. Você consegue? No final do vídeo, deixe a sua pontuação e veja o seu comentário fixado no próximo vídeo. Esses são os comentários do vídeo passado. Pergunta 1. Adivinha o filme? Você acertou? Pergunta 2. Adivinha o filme? Titanic Pergunta 3. Adivinha o filme? Esche é fácil. Acertou? Wall Street Pergunta 5. Adivinha o filme? O grande showman? Pergunta 6. Adivinha o filme? Megan Adivinha o filme? Zootopia Pergunta 8. Adivinha esse anime? E este filme você sabe? Monstros e a companhia. Pergunta 10. Pergunta 10. Pergunta 11. Adivinha o filme? Pergunta 12. Pergunta 12. Toy Story Toy Story Pergunta 13. Adivinha o filme? É o Thor. Pergunta 14. Coringa. Esse filme é assustador. A coisa. Pergunta 16. Pergunta 16. Pergunta 17. Pergunta 17. Adivinha o filme? O Senhor dos Anéis. Pergunta 18. Pergunta 18. Pergunta 18. King Kong. Pergunta 19. Pergunta 19. Madagascar. Pergunta 20. Pergunta 20. Você acertou? Pergunta 21. Pergunta 21. Pergunta 21. É o Harry Potter. Pergunta 22. Pergunta 22. Pergunta 23. Pergunta 23. Pergunta 24. Pergunta 24. Adivinha o filme? Pergunta 25. Pergunta 25. Adivinha o filme. Acertou? 27. Trolls. Pergunta 28. 29. Adivinha o filme. Avatar. Pergunta 30. Tubarão. Pergunta 31. Adivinha o filme. O Rei Leão. 32. Adivinha o filme. 33. O Livro da Selva. Adivinha o filme. Acertou? Pergunta 35. Adivinha o filme. Acertou? Pergunta bônus. Qual é o país? Deixe a sua resposta nos comentários. Deixa-me saber a sua pontuação e veja o seu comentário fixado no próximo vídeo. Aqui estão mais duas opções de vídeo para você continuar a jogar. Adivinha o filme. Adivinha o filme. Adivinha o filme. Adivinha o filme.